O texto que nos norteará para a base de nossa oração encontra-se em Filipenses capítulo 4, verso 4. It is found in Filipenses 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amém. Vamos obrar nossos joelhos. Convidamos o irmão Romulo Borges que nos eleve aos céus em oração. New Darwin, we invite Brother Romulo to lead us in prayer. Amém. A inspiração para o seu cérebro que nos fará a vida da tua palavra e a mensagem vem sobre as nossas necessidades espirituais. Amém. Rogamos em favor daqueles que estão em termos, em termos, em termos, em termos, o exibimento e visita-os com a bênção da restauração física e ter essa operação que é útil para a glória de tudo. Amém. 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 Todos podem ocupar os seus lugares. Hoje tivemos um dia muito abençoado, sim ou não? Deus tem sido muito generoso conosco. Muito misericordioso por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui nesta sessão de delegados. Eu especialmente estou muito grato a Deus. É a primeira vez que participo como delegado numa sessão da Conferência Geral. E nunca imaginei ter a responsabilidade de dirigir-me ou de repartir o pão da vida para um grupo tão seleto como esse. E eu peço a vocês que orem em seus corações. Para que tudo o que falarmos a partir de agora, seja inspirado pelo céu, e que nada meu, nada de mim mesmo possa macular nossa consideração bíblica esta noite. E vamos falar subordinados ao tema, atmosfera de esperança e ânimo. Um pai sempre dizia a seu filho, Um pai sempre dizia a seu filho, Filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Filho, nunca se esqueça, Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E o menino crescia ouvindo isso de seu pai. Em 1977, na Argentina, Um terremoto de 7.3 graus na escala Richter. Um terremoto de 7.3 graus na escala Richter. Um terremoto de 7.3 graus na escala Richter. Abalou a província de San Juan. Shook that province of San Juan. Tudo tremia e esse pai estava fora de casa. And everything was shaking and that father was far from home. Ele correu para casa e encontrou a esposa. And then he ran to his home and found his wife. Ele fez duas perguntas, Você está bem? Then he made two questions, Are you feeling good? E onde está nosso filho? And where is our son? E a mãe respondeu, Nosso filho foi à escola. And she said, Our son is not at school. Esse pai sai desesperado pelas ruas no caminho da escola. Then he ran desperately to that school. Chegando lá, Eis que ele encontra uma escola totalmente destruída. When he got there, Finally he found a destroyed school. Seu coração ficou muito apertado. And his heart was in relief. As lágrimas e o pânico tomaram conta dele. Panic and tears, Everything dominated him in that moment. E uma coisa lhe martelava a consciência. And one thing was talking to himself in that moment. A promessa não cumprida com o filho, De que onde o filho estiver, Se haja o que houver, Eu estarei sempre ao seu lado. That promise that he gave to his sons, Doesn't matter what will happen, I always will be in your side. Esse pai olhava os escombros e chorava. That father was looking over that destruction, And he began to cry. E ele decidiu por si só, Começar a buscar o filho, Vivo ou morto. And then he decided to begin his research for his son, Alive or dead. Começou cavar escombros. Then he was there, Searching for his son, Digging those destructions. Cavou por cinco horas. And then he was there, Sete horas. Digging for five years. Dez horas. Five hours. Ten hours. Pessoas apareciam e diziam para ele, Desista, você não vai conseguir ver ninguém vivo. E ele dizia, Meu filho está aqui, Você quer me ajudar? E ele dizia, Não, meu filho está aqui, Você quer me ajudar? Mas as pessoas não queriam ajudá-lo, Estavam preocupadas com seus entes queridos. E chegou a polícia, E chegou o corpo de bombeiros. And then came the many police, Many other aiders, The fire service, Fire men. And the state of destruction was so severe That nobody could imagine That anyone was alive there. Depois de trinta horas trabalhando sozinho. And after thirty hours working alone. Comendo pouco, descansando pouco, sem dormir. Restless. Esse pai remove um pedaço de concreto grande. Finally, he removes a heavy piece of concrete. Sempre chamando pelo nome do filho. Always calling upon his son. Aquela frase lhe martelando a consciência. That phrase was there in his conscience. E ele escuta o filho dizendo, Papai, aqui estou. And he heard, finally, his son saying, Father, here I am. Oh, he was a big moment in his life. And that moment he heard more shouting in that place, More children. And then he cried to his son, My son, how are you feeling? And the father said, Pai, we are good. We are with a lot of pain. We are with a lot of pain. We are with a lot of pain. But we are with a lot of pain. Then he responded, Yes, we are good. But we are afraid. We are thirsty. We are hungry. And the father asked, Nós éramos 36 na classe. Then he said, We were 36 in my class, But now we are 14 here. Estamos entre duas colunas. Then we are between two columns. Muito pouco machucados. Estamos bem. E esse pai recobrou as energias. And that father recobrou himself. Esforçou-se ao limite. Then he gave his best. E removeu um pouco mais de escombros daquela porta, daquele buraco que ele havia tirado primeiro. E então ele disse ao filho. Filho, pode sair. Papai está aqui. My son, now you can, you may come up. Your father is here. E o filho respondeu, Eu vou deixar os meus colegas saírem primeiro. No, I will allow my classmates to go first. Then I go. Porque eu sei que se o senhor estiver aqui, eu estarei seguro. Because I know that if you are here, I will be safe. E os outros treze alunos, seus colegas saíram primeiro. And his colleagues, 13 in number, went first. E a criança dizia para o pai, Pai, eu falei para eles, eu falei para eles. Then that child told to his father, Yes, I told them. Falou o que, filho? What did you say? Eu dizia a eles toda hora que eles poderiam estar tranquilos que o senhor viria nos buscar. I told them all the time that they could be well because, could be confident because I knew that you would come to save me. Eles não acreditavam, papai, mas eu dizia que o senhor viria nos buscar porque o senhor prometeu. queridos irmãos, em meio ao caos, em meio à destruição e tragédia, aquele menino não perdeu as esperanças. bad boy. Didn't he lose his hope? There are moments in our lives that we are tempted to give up. All of us, we are servants of the Lord with different responsibilities in the world. We are working to the kingdom of the kingdom of the universe in the enterprise of the owner of the universe. Mas infelizmente pode acontecer but unfortunately it may happen de nós desanimarmos because we may be discouraged losing our hope. Nós somos homens. We are men. Seres humanos. Human beings. Temos família. We have families. Somos propensos ao erro. We are tempted to commit a mistake, a shortcoming. Podemos desanimar. Yes, we may be discouraged. Porém, o que o senhor quer de nós. é que a nossa atitude seja parecida com a do menino. But our attitude may be very similar to that boy's attitude. Confiança extrema e esperança contínua. Extreme hope and continue hope. Ellen White comenta na meditação exaltar e a proposta para nossa consideração hoje. Ellen White comenta em nosso devotional para hoje. Aonde quer que formos devemos levar uma atmosfera de esperança e ânimo cristãos. Então, os que estão distantes de Cristo verão a atratividade da religião que professamos. Incrédulos verão a coerência de nossa fé. Nós temos na Bíblia um caso de alguém que tinha tudo para dar errado. Nós temos na Bíblia um caso de alguém que tinha tudo para dar errado. um homem pouco conhecido. Um homem que não foi tão popular. Um homem que foi feliz de uma falta. A sorte não lhe sorriu. E o nome desse homem é Manaém. E o nome era Mané. Manaém é desse tipo de pessoa que a vida parecia que ele era uma madrasta. E Manaém era aquele tipo de pessoa que não tem uma boa mãe na sua vida. Sem chance sem oportunidade sem chance e oportunidade irmão de leite de Herodes. E ele foi um half-brother de Herodes. Foi criado em uma família de homens ruins. E ele foi criado em uma família de homens Homens maus. Bad, evil men. Manaém viveu, cresceu, passou toda a infância e juventude num lar onde seu padrasto, seu pai, sua madrasta, seus irmãos, todos praticavam coisas terríveis. Herodes era um infanticida, pedófilo, megalomaníaco, pedofile, e megalomaníaco, e ele matou três de sua vóvias. Três. No dia de sua, quando percebeu que estava próximo de sua morte, sabedor de que ninguém choraria por ele, mandou matar os líderes judeus, para que a nação chorasse, não por si, mas pelo menos na ocasião de sua morte. So that all of them would cry in the day of his death. Manning as many other people, não tinha um futuro brilhante pela ótica humana. It had no good future considering the human object. Mas a sua Bíblia diz, no livro de Atos capítulo treze, versículo um, but according to your Bible says in Acts of the Apostles chapter thirteen, verse one, que Manahem contrariou todas as perspectivas negativas que ele tinha. Contrary to every negative perspective to his life, quando tudo dizia, desista, você não tem chance, when everything said to himself, give up, you have no chance, the voice of the gospel, the voice of Christ according to his heart. No livro de Atos capítulo treze, versículo um, você lê que Manahem está entre profetas, entre líderes da igreja. In this chapter, we see that Manahem was among the prophets and teachers of the church. O que Manahem fez para mudar a sorte? What he did to change his luck? Buscou em Cristo uma mudança de vida. depositou em Cristo sua esperança. Ele não aceitou o caos como natural. E olha o privilégio que todo cristão tem segundo a pena inspirada. Ao cristão é concedida a alegria de captar raios da eterna luz procedente do trono da glória e de refletir esses raios não somente sobre seu caminho mas também sobre os caminhos daqueles com quem ele se comunica. portanto, concluindo concluindo eu aprendo que não importa o tamanho da circunstância eu preciso e posso e posso manter uma atmosfera de ânimo e esperança porque a Bíblia me garante isso porque a Bíblia me garantir posso todas as coisas naquele que me fortalece confiemos nesta verdade acreditemos nela e Deus há de fazer de nós a despeito de nossa origem a despeito de dificuldades que enfrentarmos na vida homens e mulheres que confiam no Senhor que acreditam que onde estivermos ele estará do nosso lado e que esse sentimento encha o nosso coração esta noite Deus abençoe a todos nós Amém Amém